Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a S.U.G.P.T. Eu sou o Duzeroff, estou aqui então mais uma vez com vocês para o torneio de Dufthrupe Coop 2020. Temos então a partida entre Nath e Urso contra P.V. e Big Winnie. Desculpa gente, pelo susto. Para quem perdeu então, tivemos alguns problemas de conexão de aplicação, não tenho certeza qual foi necessariamente um problema, mas a partida acabou de ser lanteada pelos runners devido a justamente esses problemas de conexões, então acabou que o P.V. e o Big Willie tiveram uma vitória, entretanto ainda há chances para os nossos competidores. Eu acredito que sim, Felipe. Runners liberadíssimos então, vamos iniciar a nossa partidaça de hoje. Para quem conhece então o jogo, Dufthrupe justamente tem aí uma mecânica cooperativa, basicamente considerada por muitas pessoas, o jogo Super Nintendo com um cooperativo mais interessante, mais gostoso. Dufthrupe é um dos jogos 2 players mais deliciosos de ser jogado Super Nintendo, por vários motivos. É... E... Opa! Problema ali. Acabaram errando alguns dos barris. P.V. Big Will acaba passando na liderança. Vocês vão ver que vão ter vários momentos durante a run. Que eles vão trocar um item pelo outro. O Pateta tem um papel meio suicida até. Isso é uma maneira meio certa de se dizer. A boa parte da run vai justamente querer ficar se matando e fazendo esses death warps. Ele é bem mais forte. O max que ele tem mais execução. Tem que correr mais pros lados. Tomar mais cuidado pra tomar menos dano. Entretanto, ele ainda assim mantém um papel extremamente importante durante a vida toda. Sim, é uma melhor de 3. Eu não tenho certeza. Mas eu acredito que vai ser mantida então a vitória do P.V. e do Big Willi. Da run que a gente teve domingo. Beleza. Estamos aí então numa das mecânicas do jogo mais queridas. Que são os puzzles. Na maioria das vezes vocês vão ver justamente o Max na frente com a chave. Até porque ele tem mais facilidade de alcançar a chave né. Alcançar as portas que precisam da chave. O Pateta justamente vai ficar aqui nesse papel aí mais de distância. Você vai ficar com o gancho de ir mais longe. Beleza. Boss iniciado. Lembrando então aqui basicamente. Cumprindo um papel bem engraçado. É... Os maiores RNGs da run. São no primeiro e no 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 no. No primeiro e no último boss. Excelente. Excelente boss por parte do Nard e do Urso. Façam a liderança então. De novo. O Urso já começa se matando. No RNG. Dessa... Dessa parte. Ela é bem complicada. Pode perder uns segundinhos ali. Por esse fogo. Essa é a mesma parte aí que. Vocês vão ver de novo o Pateta se matando. Se mata mais que uma vez. Porque agora o Max tá com os dois itens. Ele consegue chegar mais rápido lá na frente. Em seguida ele vai querer. Deixar o Slingshot no 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 no. No segundo slot pro Pateta pegar. Eita. Não. Perdão perdão perdão. O Max pegou. Ou eles vão acabar trocando. Não tenho certeza. Já foi uma partida. Santo Caramelo. Primeira partida foi. No domingo. Acabou que. É. Os americanos. Baby William. Levaram. Quase sim cada. Mais uma vez. Mais uma marcha ali então. Por parte do. Do Pateta. Por que? O Max. Ele quer tá com os dois itens. Ele já pega os dois de novo. Ele vai manter provavelmente a chave. O Pateta pega. O outro já passa da sala. Excelente execução. Eita de passagem. Aqui. Eles sentaram a sala. Péssimo RNG. Os gordinhos aí acabaram. Trollando. Enquanto isso. Pro pv briguille. Foi um RNG bom. Eles acabaram tendo esse problema. Pesa. Pequena vantagem então pros americanos. Com base nessa. Esse RNG ruim. Que foi tido. Por parte do. 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 Do Orson. Seu O Kof. Ihe. Deu. Do. Do Irsh. Campe 18 seguros de dianteira Esse boss, o Flame Buddy, ele tem essa particularidade do... Eita, errando alguns barris, morrendo... Pode ser que na execução o Nashorso possam passar... Excelente luta! Diminuíram por 2 segundos, muito perto de novo... Ah, esse tá aqui, tá? Lembrando que independente de qualquer coisa... A run só vai ser realmente decidida nos últimos segundos... O... O bafo, ele tem um range extremamente pesado, inclusive é uma das partes mais complicadas em dar o jogo... ... Beleza, o Urso cometendo mais um suicidiozinho aí, básico... De novo, ele vai ficar na tela do EIT ali... ... Deixa eu acertar pro Pateta ficar com a tábua... ... com o gancho... Eu acho que essa morte de novo foi adicional... ... mas beleza... Mais uma vez o Pateta vai se matar... Isso tudo, gente... ... pra... ... essa quantidade... ... exacerbada de mortes adicionais... ... é justamente pro Max ele estar com os dois itens... ... então ele tem uma... ... uma... ... alimentação mais rápida, né... ... ele consegue pegar os itens dele com um pouquinho mais de facilidade... ... e quando ele precisar... ... o Pateta... ... ele deixa o item que precisa estar com ele... ... no... ... no inventário de uso... ... enquanto isso o Max... ... é... ... enquanto isso o Pateta respawn... ... então... ... fica na troca aí... ... beleza... ... parece que o Nath encostou de novo... ... beleza... ... agora esperar o... ... Pateta só pra pegar a chave... ... acabou... ... sala muito bem executada... ... pelos nossos brasileiros... ... Pivi e Big Willy tão... ... tendo um pouquinho mais dificuldade... ... EITA! ... Pivi acabou... ... acabou caindo... ... Big Willy morreu! ... ... ele vai ter que... ... nossa... ... isso foi catastrófico... ... ele vai... ... ele teve que voltar... ... sair da sala... ... pra passar... ... basicamente eles estão... ... um outro scroll... ... EITA! ... um outro scroll de atraso... ... beleza... ... sala dos canhões... ... dois... ... cada canhão sentado um pro outro... ... beleza... ... sala finalizada... ... parece mais uma sala aí... ... que... ... não... ... olha aí lá... ... o urso não jogou bastante... ... sala dos canhões... ... então agora... ... pro Pivi e Big Willy... ... EITA! ... acaba morrendo de novo... ... e... ... esqueletos grenais... ... então... ... pro urso e pro nard... ... os esqueletos são basicamente... ... o boss aí... ... que... ... vão ficar atacando esses projéteis... ... né... ... essas cruzes de ossos... ... em você... ... o... ... o vermelho basicamente... ... ele ataca... ... três... ... né... ... espalhados... ... o azul ele ataca duas... ... a grande diferença... ... é que os... ... os projectos azuis... ... eles... ... eles... ... percorrem mais o... ... mais a sala... ... né... ... eles vão recutiteando... ... o vermelho... ... ele só é maior quantidade... ... beleza... ... justamente o mais... ... complicado... ... já foi morto... ... tô esperando aí basicamente... ... ele solta a cabeça... ... beleza... ... mais uma vez solta a cabeça... ... acertou... ... legal... ... a festa boa... ... acabou... ... boa... ... a luta do Nath no Urso... ... eles acabaram invertendo um pouquinho as bolas... ... deixaram... ... o piv de... ... pra levar o vermelho... ... o vermelho... ... acabaram levando o vermelho primeiro... ... essa... ... não foi muito rápido... ... acabaram até terminando... ... o... ... com... ... um frame de... ... de... ... de... ... lançamento de projeto... ... muito engraçado... ... a gente acabou entregando um pouquinho... ... entregou a paçoca... ... tá complicada... ... pra cacete a sala... ... beleza... ... passou... ... uma parafraseando... ... das querida... ... amigo Cezinha... ... a vaca ainda não deitou... ... a vaca... ... tá fazendo... ... um crossfit ainda... ... nada decidido... ... beleza... ... a sala dos... ... dos vasos sanitários... ... aí... ... eita... ... eita... ... eita... ... cada um faz basicamente... ... tomar parte do... ... do... ... do puzzle... ... né... ... feita... ... agora vamos então... ... para o segundo puzzle da fase... ... dessa... ... dessa etapa da fase no caso... Mais um daqueles portões chatos que fica explodindo. Os americanos estão grutadinhos! Nath quase tomou um dano. Passou rápido. Beleza, é o carrinho que a gente vai aproveitar quase nada. Nessa parte que justamente é interessante deixar o urso na porta ali que ele já passa. Agora o puzzle no escuro. Essa fase tem uma quantidade... Ah, e eles erraram o puzzle. Isso vai atrasar eles. Espero que não afete muito negativamente. Beleza, essa fase tem um RNG. Essa parte da fase no caso, né? Tem um RNG pesadíssimo. É catastrófico. Acabou. Agora lascou. Eles tentaram setar. O gorjinho de baixo para ele levar... O gorjinho da esquerda ali para ele levar o ladrilho. Entretanto, ele acabou indo um pouquinho de baixo para baixo demais. A diferença agora é grande. Para o Nath e o Urso terem uma boa chance agora. Eles vão ter que torcer para o P.V. Big Willy terem uma luta ruim contra a Centopeia. Cada hit errado na Centopeia você vai perder muito tempo. Já que... Justamente ela é muito RNG, né? Ela, desculpa, ela é muito lenta. É um desgraçado no boss autoscroller. E partidaço, Rob. Treme para um lado, treme para o outro. Pega... Estalagmite, Estalagmite, Estalagkit, não sei dizer. Resident Slipper, então, no chat, por favor. Não, Daniel Sam. Urso e Nath são nossos BRs. P.V. Big Willy são americanos. Eles são o top 2 hoje em dia na... 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 Na leaderboard desse jogo. Muito bom o jogo de passagem. Opa, podemos ver a race foi resetada mesmo. Não tivemos a confirmação ainda, mas de fato. Então, teremos a melhor de 3 toda hoje. Urso no... Fogo nos olhos aí, tacando... Dando dano do bicho que eu tinha levado dano. Existe uma lenda urbana, basicamente, aí. Que se você tirar... A maior quantidade possível de... Desses itens... Diminui o lag. Eita! P.V. morreu! Como ele acertou no hit, não tem muito problema. Seria pior se ele tivesse morrido com a ultima vida aí. Stage clear. Mas eu acho que justamente foi pra acertar uma... Uma zero vidas mesmo. Acabou. No último stage ainda pra ambas as duplas. Eita! Big Willy acabou morrendo. Não foi uma situação muito agradável. Não foi uma situação muito agradável. Duas vezes... Eita! Morreu! Eita! Morreu! Eita! Eita! Eles jogaram muito bem agora. Entretanto... Uma sala quase que aleatória. Eles tiveram uma... 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 Uma sala muito, muito grande na fase. O jogo é extremamente punitivo em vários sentidos. Então... Acontece. Lembrando que a race ainda não acabou, tá? Não só essa... Essa... Esse feed, mas... Vou passar apenas um recadinho. Man... That was... That was just terrible. I feel so, so sorry for you, guys. You played so well. You were... Just... In the lead of the run... The race, sorry. For the entire run... And... Well... That catastrophe happened. But we have... At least... More than one or two... Runs, so... Let's do it. Felipe, isso aqui é... Realmente, como ele falou... Cara... Dificilmente poderia acontecer uma coisa dessa, sabe? Não é uma... Não é uma coisa que ninguém esperar em momento nenhum. Beleza. Nart acabou levantando a mãozinha ali, em vez dele dar o chutinho. Tem problema não. Nart, como eu já falei, ele vai ter... A preferência de ficar com a chave. Não, não é uma coisa que ainda vai ter que saber... Só no... Não, não... Não, não... Não, não. Não, não. Não, não. Pra quem não sabe, existe esse pequeno glitch aí, né? É... Uns... Pouquíssimos, pra não falar o único glitch... Do jogo... Em que se o... O... O Max, ele soltar... Ou fazer o... 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 A animação de... De sininho ali... Ele consegue passar... rápido para passar por cima dele, o que acaba economizando um belo tempo, beleza, bela sala. Inacreditável, entretanto, a race, como vocês podem ver, é apenas incríveis emoções, não teria falado nada além de ser grato de poder estar comentando isso. O ultimo puzzle trouxe muita dor de cabeça para alguém, fiquei sabendo que um tal runner BR esses tempos fazia uma run depois de muito tempo sem jogar e ficou preso no puzzle porque não se lembrava. Acontece, faz parte. Beleza. E estamos então no bafo, ou Big Pit, se você preferir. E de novo, é um boss com muita RNG. Você quer evitar que ele vá para os cantos, para a parte de cima e assovir. Se ele assoviar, ele vai chamar os capangas. Se ele chamar os capangas, é um time log desgraçado. Porque você vai ter que lidar com eles andando para lá e para cá te perseguindo, não é legal. Falar no diabo, olha lá. Chamou dois magrinhos para para o x-zone. Não aguentou o solo. Nart acabou morrendo. Beleza. Balaço. Se segura a bomba, é praticamente o ultimo frame. Deu uma no bafo ali que foi bonito de ver. Lembrando que essa fight com o bafo... EITA! No rar! Que lindo, que lindo, que lindo. E GG. Vitoria do Ursula Knight, então, na primeira, na merda 3. Jogaram muito. Eu subi 20 já de começo, hein? Vamos, então, para a segunda partida. Balaço. 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 E aí E aí E aí E aí Iniciado Basicamente Cinquados Vamos lá de novo Então Pera Prooster Pegou as frutas E acabaram pegando Não é um Grandessíssimo Problema Entretanto Pode fazer falta Beleza No geral Tá indo bem Os dois estão indo Muito bem Sala perfeita Para ambos No geral TAC TAC Parece em dois Tais bots Tais bots Um contra o outro Iniciado então Os puzzles De novo Parece que tá rolando Um replay Da mesma cena Mal tenho que falar Só Só Os runners Seguindo Quase Que a mesma Coisa Ok A sala Então foi Um mês rápida Para a dupla americana Eles acabam pegando Uma liderança De um Dois Segundos No máximo Mas de novo Eita O urso Trollando Deu uma Na testa Do Nart Nart Acaba tendo Uma pequena Desvantagem Deixem Para se tretar Depois da race Meus queridos Puzzle Da Bosquinha Então Eu acho engraçado Porque Curiosamente Agora que eu parando Para ver Essa bosquinha Lembra Muito A bosquinha Do Ocarina of Time Intencional Ou não Não sei Mas É o que é Beleza Vamos ver Então 1,55 Na porta Contra 1,59 4 segundinhos Como eu disse Anteriormente O RNG De esse boss Pode Resolver A desvantagem De um lado Para o outro Ainda assim Ainda assim Não está legal Opa Está Estava assim Estava legal Para o Nart Para o Urso De novo Eles passam Liderança Então No Jester Hold Urso Começando Então Com a Maratona Suicídios Vamos ver Se Essas Estátuas De Leão Vão Atrapalhar Um pouquinho Nossos Runners Não Vamos ver Para o Big Weider E Pee Também Está perfeita A Race Está incrível Isso Meus senhores Que vocês estão Acompanhando Nesse exato Momento Para quem Está chegando Agora Quem está Chegando Atrasado É a Race Do nosso Querido Campeonato Que está Se iniciando De Eita Na arte De Goof Troop Co-op No geral A gente está Tendo Uma Race Entre Uma dupla brasileira E uma dupla americana Nars E Urso Representando O Brasil E Pee Viver Representando Estados Unidos Independente Da nacionalidade A Run Está no nível Espetacularmente Alto Como vocês Podem ver Basicamente Está tudo Cincado Mesmo Quando tem Uma pequena Vantagem De um lado O outro Pode acabar Entrigando A Batata Mas De novo As coisas Estão indo Muito próximas Nars Vai deixar A chave Com ele O Urso Vai renascer Perfeito Eu vou ver Se eu reiniciar Essa sala Vai ser um pouquinho Melhor Que da última vez Beleza Mataram Um dos Gordinhos Ele acaba Atrapalhando Então A execução Da A execução da Da paz Da parte Eita A pibia Acabou morrendo Isso vai atrasar Alguns Segurinhos Na sala Saíram Basicamente Juntos E De novo Cinco Atmos Quando Alguém Ganhou Segundo Outro Tira Segundo Dele Isso Tá Inacreditável Senhoras E Senhores Nars Trolando Beleza Chave Pega Então Para Duplo Americana Chave Pega Pelo Nars Pega Urso Levou Uma Tijolada Para Ficar Esperto Acaba Trazendo Porque Ele Precisava Usar Essa Corda Mais Uma Parte Basicamente O Max Faz Tudo Para Variar Acho Que Vou Pegar Uma Vida Ali Já Fica Um Ficou Mais Safe E Firebird Então Iniciado Três Rit Dados Lembrando Que A gente Do Pateta Ele É Um Pouquinho Mais Forte Então Se Você Tiver A Preferência Você Quer Dar O Hit Com Pateta Eita Urso Mesmo Assim Ainda Foi Uma Luta Muito Boa Para Uma As Equipes Terceiro Level Iniciado Então Ok Houve Uma Troca De Estratégia Aí O Nartkin Que Usou No Switch Do Outro Lado Foi O O Pateta No geral Não vai Bodar Muita Coisa Mesma Estância De um lado Para o Outro O Urso Já Acetando As Suas Mortes Lembrando Que o Pateta Ele Tem Uma Função Muito Curiosa No Dentro Desse Jogo Que É Ficar Realmente Dando Essas Intentional Death Porque Você Quer Que Na Maioria Do Tempo Principalmente Quando for Uma Chave Um Gancho Uma Chave Uma 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 Gancho Uma Placa Uma Coisa Assim Que O Max Esteja Com As Duas Coisas Para Ele Chega Mais Rápido Cumprir O Objetivo Mais Rápido Aí Quando for A Hora O Pateta Vem E Pega Outra Parte Geralmente Vai Ficar Com Gancho Aí Como Vocês Vão Vendo Essa Parte Provavelmente Eles Vão Iniciar Mais Uma Série De Já Também Que Vai Série Ele Nessa Nessa Nova Nessa Nova Sala Tá Sai Saiu Um Peno Ali Por Parte Dos Americanos Famoso Famoso Nope Urso Acabou Se Matando Calma Lá Meu Querido É Pra Se Matar Mas Não Tanto E T Carinha Vermelha De Dar Uma Ajudada Aí Mais Uma Vez Aí Vocês Viram Vai Ter Essa Troca Né Vai Então Ter Essa Preferência Que Um Fica Com A Chave O Outro Fica Com Outra Coisa Se Não Me Engano Agora Também O urso Se Mata Mais Um As Vezes Pra Ele Ficar Não Ainda Não Ainda Não Ainda Não Deixa Quieto Sim 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 Era Assim Ou Ou Não 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 Adianta Também Ah Tá Tá Era Isso Mesmo Ele Precisava Ficar Com A Chave Beleza Peço desculpas Qualquer Coisa Ai Gente Eu Realmente Tô Me Acostumando Um Pouquinho A Com A Com Categoria True Players Né A Categoria Copy Ela Muda Muito Da Run Vantagem De pouco Mais De 5 Segundos Na parte Da Dupla Americana É Quase Uma Sala Pra ver Como As Salas São Engolidas Né Rapidamente Neste Jogo Dupla Grenal Então Pra Ambos Runners Ai Alguma Dos Duplas Pode Ter Um Pouquinho Mais De Vantagem Que A Outra Ok Tivemos Uma Troca Estratégia Na Última Attempt A Gente Viu Então O Pateta Do Lado Dos Americanos Fazendo O Esqueleto Vermelho Primeiro Trocaram Lembrando Que Você Geralmente Vai Querer Matar Os Juntos Ou Tenta Matar O Azul Primeiro Já Que Os Projetos Deles Demoram Muito Mais Pra Serem Úteis Ele É Muito Mais Difícil De Desviar Ele É Muito Mais Chato Em Todos Aspectos Opa Assistência De Um Para Outro Nath Acabou Gastando Aí Isso Vai Ser Um Time Loss Meu Chato Azul Foi Morto Então Pro Lado Do Team Dos Americanos Beleza Americanos Finaliza A Fight Aguardar Então Ele Começar A Tirar A Cabeça Urso Urso Acabou Morrendo Não É Um Time Loss Muito Significante Ok Iniciada Mais uma fase Então Por parte Dos brasileiros Na Art Urso Começo De novo Com a vantagem Muito Maior Devido A A Fight Um Pouco Superior Por parte Do PIV Do Big Will Beleza Sala Dos Vasos Sanitários Por parte Do PIV Do Big Will Nath Urso Ali Então Basicamente Nessa Sala Que Se Repete Só Um As Oitenta E Cinco Vezes Durante A Fase Aí Vaso Sanitário Para Nath Pro Urso Ok Puzzle Então Primeiro Pela Parte Do PIV Do Big Will Até Tá Como Sempre Mostrando Sua Utilidade Ficando Parado Vai Deixar Uma Vida Ali Boa Mesma No Geral Realmente Você Não Quer Que Ele Fique Com A Vida É Como A Função Dele De Trocar Os Itens De 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 Ficar Com O Slot Dado Até Depois Para 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 Você Quer Evitar Justamente Que Ele Que Fique Com Muita Vida E Plus No Escuro House Chegando Aí Também Ok A vantagem Por parte Dupla Americana É Bem Grandinho Sala Sala Verde Essa Sala É Bem Complicada Para Quem Não Conhece Ela Ela Realmente Pode Ser Muito Lenta Você Pode Perder Muito Tempo Nela No Geral A Execução Da Sala Não Foi Muito Boa Por Para Dos Americanos Vamos Ver Se O Nart Urso Conseguem Fazer Uma Execução Um Pouquinho Melhor Foi Melhor Acabo Desolvendo Um Pouquinho Da Desvantagem Que Tinha O Urso Acabou Chutando Um Pouquinho Antes Eita Pivy e Big Will Acabaram Errando Um Troll Acabou Acabaram Seu Dê Vantagem Nart E Urso Passam Na Liderança O Que Parecia Uma Vantagem Significativa Foi Toda Desolvido Na Sala Só É Então Deixando A gente Sonhar Mais Brincadeiras A parte Mesmo Que Corra Um Erro Outro A Execução Dessa Desses Dois Essas Duplas No Caso É Realmente Fora De Série Eita Pivy Acabou Levando Daninha Ele Acabou Morrendo Isso Vai ser Um Time Logo Gigantesco Meus Amigos Com Essa Marcha Basicamente Big Will Vai ter Que Fazer O Boss Sozinho Fazer Fazer Esse Boss Sozinho Significa Que Ele Vai Perder A Possibilidade Nos Próximos Ciclos De Dar Dano Duas Vezes Já Que Iriam Aparecer Tanto A Verde Quanto A Roxa Ele Só Vai Conseguir Acertar Um Por Vez Não Ainda Dylon Não A A Última Race Acabou De Forma Inesperada Não Se Sabe O Que Acontecer Com Essa Não Ziquemos Muito Pelo Contrário Torçam Para Que A Dupla Americana Consiga Voltar Torcimos Por Uma Boa Race Não Por Uma Boa Vitória Beleza A Centopeia Verde Por Parte Do Big Will Já Tá Quase Eliminada Enquanto Isso Narch Do Urso Já Eliminaram Vamos Subir Aqui 14 29 Então Por Parte Do Narch Do Urso O Boss Não Termina Enquanto Isso Level 5 Por Parte Do Narch Do Urso Como Vocês Podem Ver Ali Tem Uma Que Sou Bem Curioso Essa Parte Basicamente Você Tem Que Esperar O Pateta Terminar De Pegar O E Para Você Matar Ele Cario Patero Não Está Em Dia Enquanto Isso Infelizmente O Big Will Não Conseguiu Terminar O Boss Ainda Deve Tá Com Nervos Em Cima Coitado Cara Infelizmente Infelizmente Era Nos Últimos Ciclos Então Acaba Tendo Uma Problema Um Pouco Menor Vamos Dizer Assim Só Que Ainda Assim Não É Uma Coisa Que Que Acontecesse Iniciam Então Level 5 Muito Atrás Narch Urso Estão Basicamente Estão Um Minuto E Meio Quase Dois Minutos Na Frente Aí Na 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 São Eles Então Basicamente Na Parte Bem Problemática Dado Que Foi Aí Que Eles Acabaram Dando Game Over Na Última Na Última Na Última Na Ré E Eles O Big Will Justamente Quis Pegar Aquela Fruta Ali Pra Fazer Essa Sala Com Demage Push Senão Você Teria Que Esperar Os Barris Parecerem Ali Pela Este Enfim É Bem Demorado Não Se O Que Acontece Max Skip Então Pro Narch Setup Perfeito Fez O Urso Troll Pra Que Isso Urso Urso Acabou A Redaceira E Pegou A Chave Na Mão Ele Teve Que Se Matar Mais Uma Vez Aliás Talvez Eu Continue Aí Pra Ter Que Devolver O Item Pro Narch Caramba Quando Tudo Parece Tão Perfeito Dá Dá Pra Dar Uma piorada Ok Meu Fist Salou Um Poquinho Só Uma Medinha Voltou Desculpa Desculpem A Todas Ok Basicamente Então Narch Já Tão No Fil Da Run Quase Tão Aí No Ultimo Puzzle Né No Ultimo Puzzle O famoso Puzzle A Metando Então Finzinho Da Run Galera Só Repassando Pra Vocês Shoutouts Imensos Para Os Quatro Runners Não Só O Urso Não Só O Narch 800 Né Agora São Os Respectivamente Narch 1800 Underline Bear Type Né Curso Tipo Ou Tipo Urso Se preferir E Tá Acabou Errando Os O Max Skip é inacreditavelmente boa, lembrando que eles acabaram tendo um pequeno grande problema aí nessa parte, por um motivo significativo, se você usar o start e ir pelo sino né, para fazer esse skip, ele fica mais fácil, provavelmente seja o setup correto, não tenho surpresa, GG para o Magic Wars 19 e 17, e eu to estranhando também Felipe, vamos ver se eles vão continuar a run então, é, acredito que o certo seria na, opa conseguiu, boa, God Peavy, God, desculpa, sorry, God Big Willy, tá, ele tá procurando o que? Boa vida, eu acho, ele não pegou a chave, ele não pegou a chave, puta que pariu, beleza, a discussão dos dois então está em dia, acabaram tendo aí grandes dificuldades na centopeia, entretanto, de resto eles executaram ambas as duas aces muito bem, beleza, indo então para as últimas telas do jogo, mesmo, acabou matando o pateta né, seria justamente para voltar ele com duas vidas, estava com zero, queria fazer o bafo com zero vidas, não é uma boa ideia, última, penúltima tela do jogo, indo para o bafo, execução muito boa, nossa, muito rápida, não, o pateta jogou bem pra caramba também, poxa, mas boa piada, boa piada, vamos ver então como vai ser o RNG do bafo, do piv do Big Willy, 3 hits dados pelo pateta, lembrando que o dano dado pelo pateta é maior, salve engano, são 17 hits pelo pateta e 23 no máximo, uma coisa assim, ok, o RNG deles não está legal, uma coisa que você não quer é que ele fique chamando os compartas dele, double kill para o pato do bafo, uma coisa também é que enquanto tiver buddies né, joga os inimigos ali na sala, ele não vai chamar mais, ahhh, acabou se matando, não sei se foi intencional, será que faltou bons hits? Vamos torcer, vamos torcer, vamos torcer, vamos torcer, ele errou o hit, não chama, não chama, chamou meus inimigos, então, deixa eu ver lá, não chama... OK, acho que ele vai dar os últimos hits, então agora... GG! Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã, Isso realmente não é embarr создando. Não é, por favor, isso realmente não é embarráraça. Não é, por favor... Não é, por favor. Não é, por favor. Só um momentinho, então, galerinha. Vamos verificar, então, se a gente vai ter uma entrevista com um dos runners. É, basicamente, gente, eles estão conversando aqui, é, é, provavelmente foram as primeiras residentes aí, gente, então GG é todo o amor possível aí pra elas e as runners. Tá guardando aqui pra ver se os runners vão parecer uma pequena entrevista. Beleza. Tô repassando aqui pra eles, então, se eles mais um momentinho aqui, mas, então, só repassando, no geral, o Urso e o Narty acabam levando essa race. Muito bem feita, ambos os tempos ali, se não me engano, foi um 1942 e um 1917. Olha, chegamos com o Urso aqui, salve, meu querido Urso. Salve, salve. O que que tem a nos contar, então, sobre essa execução dessa incrível race? Eu não sei se vocês têm que rever isso. Foi, cara, foi praticamente sim que as duas races, a race inteira. Ah, o, tipo, o Paiv e o Willi, eles jogam muito, sabe, jogam muito bem, a gente sabia que ia ser uma race bem difícil. Até foi Fuse Bad, né, ali, ter acontecido ali, os errinhos ali, que os probleminhas que tiveram, azar, né, e tal. Foi, foi. É, como é que... Não, pode falar. É, então, no fim das contas, assim, a race tava... Cara, tava muito, 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 muito parelha, tipo, eu vinha pra muitos lados o tempo inteiro. A primeira, infelizmente, ali, vocês acabaram levando, porque... Eles morreram aqui naquela primeira sala do canhão, ali da fase 5. O... Eles deram aquele meio que game over, no caso, pro Pateta, né, pro Max pegar o gancho. E ele acabou morrendo duas vezes, perdeu, acabou dando game over, triste pra caramba. Entretanto... Aí eles acabaram perdendo o Pateta também na... Na centopeia, ele teve que fazer a... Teve que fazer a boss battle inteira só com o Max, que foi bem complicado. Meio? Ainda assim, cara, a race foi muito, 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 muito sim, cara. Foi muito bonito. É, é, como eu disse, a gente já esperava, né, ali o... Os dois são absurdos, sabe, mas em relação à performance ali, eu e o Nath, tipo, eu principalmente, ali, eu dei um zirrinho bem, meio nada a ver, ali. Principalmente ali no final, que eu quis voltar com o Pateta rápido, pra poder entrar na sala escura, já indo pra cima, né, pra não perder nenhum tempo. E eu acabei roubando a chave que o Max usaria pra abrir a porta, né, a gente perdeu uns segundos ali, muito nada a ver. Mas são coisas que acabam acontecendo, mas... E ele, e aí, o Urso tá trolando... Mas... Eu tenho que ter muita sincronia, acaba que... Qualquer coisinha mesmo, qualquer... Qualquer um que acaba se adiantando um segundinho a mais, ou atrás do segundinho ali, acaba danificando muito essa sincronia. Sim. O próprio Paev e o Big Willy, eles acabaram ali na sala da bosquinha, do level 5, o Paev entrou antes do Big Willy pegar a chave, então... Tiveram algumas, alguns zirrinhos ali, bem, bem, bem estranhos, mas... Cara, no geral, o Race foi muito bonita, muito bonita, parabéns, tanto no Senard, quanto o P.V. e o Big Willy. De novo, mandando aí no chat, o canal dos 4 Runners, quem quiser seguir, eles não fazem, logicamente, só disso, né. O próprio Urso tá fazendo uma runzinha agora de Zombie 8 My Neighbors, certo Urso? Certo, jogão, diga-se de passagem. O Nash tá correndo atrás do sub-39 no DKC2, o Paev e o Big Willy, confesso que eu não conheço muita pool de jogos deles, mas... Tenho certeza que vocês vão achar coisas legais. Eu tô seguindo nesse momento, recomendo que vocês façam o mesmo. Eu recomendo que joguem Goofy Troop Co-op. É divertido jogar um jogador só, mas esse jogo, eu sempre digo, foi feito pra co-op, sabe. Então se tiver algum amigo aí, alguém da família aí, pode jogar um co-pezinho e se interessar, quem sabe, em correr co-op, sabe. Só vai, cara, só vai que é muito divertido. O negócio e também a gente tá sempre aí pra ajudar, eu, Narty, aí o pessoal que manda de inglês, aí também pra Ivi, o Big Willy, também pode dar uma força, todo mundo pode dar uma força aí também. E, cara, é uma categoria fenomenal, sabe, é muito divertido. Claro que o ideal é jogar em off, né. Nosso quarto tava jogando online, né, tem aí um delayzinho e etc, mas... Se der pra jogar em off, melhor. É isso aí. Eu acho que é isso, então. De novo, muito obrigado aí pelas palavrinhas. Ursa, muito obrigado pela race também. Obrigado a todo mundo que tava pelo chat aí. Alguma mais a questão da? É, o principal, e valeu o Dezu aí, né, por comentar aí, por tankar a race aí pra nós. Muito obrigado, cara, aí por dar essa força aí pra nós. Aí, valeu os assos. E valeu a todo mundo que assistiu, né, claro. Valeu. Valeu pelo GG, todo mundo. Foi um prazer, espero que vocês tenham curtido aí os comentários. Confesso que ainda não me aprofundei o suficiente no jogo, mas... Aos pouquinhos estão aprendendo. De qualquer maneira, foi uma race incrível. Foi uma experiência excelente. Obrigado a todos, então. Uma ótima noite. E até a próxima. Até a próxima, valeu.